Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai ver que dirigir depois de consumir bebida alcoólica acima do limite permitido por lei é crime, mesmo quando o motorista não oferece riscos à segurança. Você vai saber também como um candidato eliminado em concurso público conseguiu tomar posse sem comparecer à assinatura do ato de aceitação da vaga. Os direitos da população trans, iniciativas que deram certo, como a da Prefeitura de São Paulo, que oferece até bolsas de estudo. Mas também vamos falar sobre a violência e o preconceito. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Mesmo sem colocar a segurança em risco, o motorista flagrado com um índice de álcool maior que o permitido no sangue comete um crime. A decisão foi da sexta turma do STJ ao julgar o caso, que envolveu um caminhoneiro. Desde 2008, quando passou a valer a chamada Lei Seca no Brasil, ficaram mais severas as penalidades para os motoristas que dirigem depois de ingerir bebida alcoólica. Mas a embriaguez ao volante ainda é um problema. De acordo com a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, 61% dos acidentes de trânsito no país são causados por motoristas embriagados. Aqui no Distrito Federal, os números comprovam o desrespeito à Lei Seca. De acordo com informações do DETRAN, em 2015 foram flagrados 42 motoristas dirigindo embriagados por dia. Número bem maior que 2014, quando a média era de 28 ocorrências. Por aqui são realizadas várias operações conjuntas de fiscalização. Só no último fim de semana, 149 motoristas foram autuados por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica. Hoje nós temos 45 mil mortes aproximadamente por ano, o que é mais do que uma epidemia. E é preciso registrar que o comportamento no trânsito deve pensar o coletivo e o individual. As pessoas que eventualmente ingerem bebida alcoólica e se propõem a dirigir estão colocando em risco a sua própria vida e a dos demais. E isto deve ser combatido. A multa para quem é flagrado ao volante depois de ter ingerido bebida alcoólica pesa no bolso. R$ 1.915. Além disso, o motorista fica proibido de dirigir por pelo menos um ano. Mas em alguns casos fica a dúvida. É considerado crime? Para o Superior Tribunal de Justiça, sim. A sexta turma julgou o caso de um motorista de caminhão flagrado pelo bafômetro com índice de álcool maior do que o permitido pela lei. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o motorista deveria ser punido apenas no âmbito administrativo, já que não ficou demonstrado que ele colocou a segurança da via em risco. Mas o Ministério Público do Estado recorreu ao STJ. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu que dirigir com concentração de álcool acima do limite legal é considerado crime, mesmo que a conduta do motorista não ofereça risco a outras pessoas. Agora, a ação penal contra o motorista do caminhão volta a ser julgada pelo Tribunal Estadual, que vai determinar a pena. Os ministros da quarta turma do STJ determinaram que os valores de indenização devidos pelo Grupo de Comunicação 3 devem ser incluídos no plano de recuperação judicial da empresa. O grupo havia sido condenado em 2005 a pagar indenização no valor de R$ 30 mil a um desembargador de São Paulo por causa de uma reportagem considerada ofensiva publicada em 2002 na revista Isto É. Em 2008, a Justiça Paulista aumentou o valor para R$ 60 mil. Só que a empresa informou que estava em recuperação judicial desde 2007 e a indenização ao desembargador deveria ser paga de acordo com a Lei de Falências e Recuperações. Além disso, o grupo responsável pela revista alegou que qualquer pagamento fora da recuperação judicial criaria um privilégio em relação aos demais credores do grupo. A recuperação judicial é um procedimento previsto na Lei nº 11.101, de 2005, que veio substituir a antiga concordada. É uma possibilidade que a empresa tem de, para se evitar a falência, ela buscar equacionar os seus problemas financeiros junto à Justiça, de forma que os credores estariam sujeitos a essas regras e apresentando um plano ela buscaria solucionar esses problemas com os pagamentos talvez parcelados ou mesmo com desconto. No STJ, o relator-ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a indenização foi fixada antes do pedido de recuperação judicial e que, por isso, deve seguir as regras conforme solicitado pelo Grupo de Comunicação 3. E o STJ negou habeas corpus a duas pessoas que ocupavam cargos públicos. Um era gerente da Caixa Econômica Federal de São Paulo e a outra ex-prefeito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O ex-prefeito foi acusado de articular e participar de fraudes. Ele está preso há quase um ano. No recurso, a defesa queria dividir o processo por ter mais de 40 réus. No STJ, a sexta turma negou o habeas corpus e também o desmembramento. O ministro relator Rogério Schietti entendeu que um processo único é melhor para análise dos crimes que estão interligados. Cai naquela linha do gênero da improbidade administrativa, mas não é o crime especial. É um crime comum. Qualquer gestor pode praticar, desde que seja praticado por gestor público. No caso do prefeito, segundo o julgamento do tribunal, houve desvio de recursos financeiros para a finalidade própria. O outro caso envolve um gerente da Caixa Econômica Federal. Segundo a denúncia, ele teria liberado empréstimos sem a exigência de garantias, causando prejuízo ao banco de R$ 100 mil. Aqui no STJ, ele não conseguiu anular a condenação pela perda do cargo público e de dois anos e quatro meses de prisão pelo crime de gestão fraudulenta. A decisão foi da quinta turma que manteve a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O ministro Félix Fischer, relator do caso, disse que a perda do emprego foi consequência administrativa da condenação imposta. A característica do crime de improbidade é que ele tem que ser doloso nesses dois casos e ele tem a intenção direta, ser o dolo direto, de obter vantagem ilícita em razão do cargo que exerce. Então essa é a conexão entre os dois casos julgados. Olá, eu sou Fátima Alchoa e você confere agora alguns destaques da semana na Rádio do Superior Tribunal de Justiça. No STJ Entrevista, que é publicado às segundas-feiras, o assunto é delação ou colaboração premiada. O especialista vai dar alguns detalhes sobre esse tipo de benefício legal que é concedido a um réu que é aceita de forma espontânea colaborar em investigações criminais. No Minuto do Consumidor, que é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras, o assunto é criptografia no WhatsApp. E aí, você sabe o que é isso? Então, muitos usuários desse aplicativo se assustaram quando receberam uma mensagem falando dessa tal criptografia. É uma boa oportunidade para você saber mais sobre essa técnica de segurança. Isso e muito mais na programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também no site do STJ, stj.jus.br. E no próximo bloco, os direitos transexuais, a mudança de sexo e de nome no registro civil, a violência e a discriminação. E ainda, uma iniciativa em São Paulo que incentiva a volta para a sala de aula. Saia daí, eu te espero! Saia daí, eu te espero! Saia daí, o Estado tem o direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Olha, a população trans conquistou direitos importantes, como a cirurgia de mudança de sexo pelo Sistema Único de Saúde. Aqui no STJ, os ministros têm autorizado a modificação do nome no registro civil, mas no dia a dia há preconceito e discriminação. A repórter Kátia Gomes nos mostra um pouco da realidade desse público. Vamos ver. Desde criança, Eric não gostava das roupas que a mãe vestia nele. Também não curtia o cabelo comprido e muito menos brincar com bonecas. Aos 15 anos, deixou a aparência feminina de lado e começou a se comportar como homem. Desde então, a vida tem sido marcada por preconceitos. A maioria dos trabalhos que eu arrumo, vou lá e faço as entrevistas, a pessoa me pega, depois já começo a misturar serviço com liberdade. Quer que eu deixe o cabelo crescer, quer que eu use roupa feminina. Quer dizer, eu tenho que ser aquilo que a patroa quer. Ela não está interessada no meu trabalho. E na rua também, se você está trabalhando em outra área, as pessoas passam caras bocas, falam. Muitas vezes passam te xingando com agressividade. Se você não se recuar, pode acontecer o pior. Bianca também assumiu a transexualidade, mas além de mudar a aparência, mudou o nome. Eu sou uma pessoa servidora pública, portanto, eu sou uma pessoa que trabalha desde os 18 anos com cartão de crédito, com cheque, com viagem de avião, com conta de imóvel. Essas situações corriqueiras do dia a dia me fez buscar essa conquista do nome oficial, porque eu não estou brincando de ser mulher. Eu não estou brincando de me vestir de mulher e no outro dia me vestir de homem. Eu adotei a Bianca, batizei a Bianca e vou morrer de Bianca, porque a Bianca é que se identifica com o meu espírito, com a minha autoestima. E foi para garantir direitos aos transexuais que a Prefeitura de São Paulo criou um projeto chamado Transcidadania, que oferece bolsas para homens e mulheres trans voltarem a estudar. Tem um conjunto de elementos, inclusive, para garantir, não só que as pessoas elevem a sua escolaridade, mas também se preparem para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a sensibilização com as empresas, para que as empresas possam receber essas participantes ao final do tempo de duração do programa. O projeto deu tão certo que serviu de modelo em outros países. Da Austrália, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Espanha, que já vieram ao Brasil conhecer o Transcidadania, vieram a São Paulo conhecer o programa. E eu estive agora, no começo de 2016, entre janeiro e fevereiro, durante três semanas, nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado para apresentar a experiência do Transcidadania em mais de oito cidades diferentes, em sete estados americanos, levando um pouco dessa experiência que a gente tem construído aqui na cidade de São Paulo. Ainda não existe uma lei específica que trata dos direitos dos transexuais, mas, na Justiça, eles têm alcançado algumas conquistas. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, vem autorizando a mudança do nome que está no registro civil, assim como a alteração do sexo. O entendimento da Corte é de que, se a pessoa já fez a cirurgia e o registro é diferente do novo gênero, não há motivos para impedir a troca. O judiciário, na verdade, que vai decidir se a pessoa não quiser passar por todo esse tratamento hormonal, cirúrgico, se é necessária a alteração do nome ou não. No Brasil, a cada 24 horas, morre uma pessoa do público LGBT. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, só no primeiro semestre do ano passado, 77% dos transexuais sofreram discriminação, 69% violência psicológica e 30% foram agredidos. Só nos primeiros 20 dias deste ano, 40 transexuais foram assassinados. Para denunciar qualquer tipo de violência, basta ligar no Disque 100. Se você sofreu alguma violação em espaços públicos, em equipamentos públicos ou privados, você pode ligar para o Disque 100 e relatar essa denúncia. Porém, nós temos, em vários estados e municípios, centros especializados, que nós chamamos de centros de referência LGBT ou centros de cidadania LGBT. Em cada lugar tem um nome. Esses espaços são espaços que também têm uma assistência jurídica, uma assistência psicossocial para ajudar essa pessoa em casos de denúncia. Olha, quando colocamos o assunto nas redes sociais, surgiram muitas dúvidas. Algumas, vamos responder agora, aqui no estúdio, com a advogada e membro da Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas, Aline Marques, nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Aline. Obrigada, agradeço o convite para podermos dialogar esse tema tão importante. Bom, a primeira pergunta que selecionamos veio do Facebook, Suelen Barbosa. Como é o processo para adquirir o nome social e como o nome social é disposto nos documentos oficiais? Bom, o nome social, ele é simples de ser adquirido. Primeiro que o nome social é aquele nome pelo qual você quer ser reconhecido na sociedade. Nós temos um aparato de regulamentações e normas. O SUS já tem uma normativa número 18, em que ele já formaliza a utilização do nome social. Nós temos uma resolução do Conselho de Combate à Discriminação e Promoção aos Direitos da População LGBT, que também recomenda a utilização do nome social pelas instituições de ensino, faculdades, enfim. Inclusive, o Enem também já adotou o nome social. Agora, quando a gente fala de nome civil, aí sim, nós precisamos de uma demanda judicial para poder fazer a alteração. Aline, a segunda pergunta que selecionamos também é do Facebook. Vamos ver? É da Cláusia. É possível fazer a mudança do nome e designação de sexo sem antes ter passado pelo processo de transgenitalização? Vamos explicar antes que processo é esse. A transgenitalização é um processo de alteração física dos órgãos genitais da pessoa, para que ela se pareça com um homem ou com uma mulher. No Brasil, antes ela era ilegal. Tanto é que o projeto de lei atual do Jean Wyllys, junto com a deputada Ericka Cocay, que é para formalizar e reconhecer como direito, tanto a alteração do nome civil quanto a transgenitalização, levou o nome do Jean Nery, que foi o primeiro homem trans do Brasil. E para você ver, o processo da mulher, no caso dele, que foi de mulher para homem, passa por três etapas e ele não fez a última etapa. Ou seja, que é a exteriorização do órgão genital. Então, é por isso que a gente fala que não é necessário essa transgenitalização, mas a transgenitalização é essa, é essa operação cirúrgica que você faz para a mudança do seu órgão genital. Então, não precisa passar pelo processo? Não, não é necessário e assim, é bom a gente sempre dialogar isso, porque a gente trabalha com mudanças de culturas. No Rio de Janeiro, nós já temos decisões nesse sentido e o próprio Supremo já se posiciona pela identidade de gênero. A identidade de gênero é como você se coloca diante da sociedade, sem necessariamente você se passar por um processo cirúrgico que é extremamente traumatizante para a pessoa. É isso, Cláudia, respondida. Vamos para a próxima? Próxima também do Facebook, Aline Santos. Após realizar a cirurgia de mudança de sexo, a transexual agredida por seu parceiro poderá, neste caso, aplicar-se a Lei Maria da Penha? Aline, me achará. Olha, na verdade, atualmente ela já pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele dispõe a ação ou omissão por questão de gênero. Então, independente de qualquer outra lei que venha formalizar essa aplicação da Lei Maria da Penha aos trans, ela já pode ser aplicada. Inclusive, nós já temos decisões desde 2006, nesse sentido, em diversos tribunais do Brasil. Temos atualmente, inclusive, um projeto de lei, que é da deputada Jandira, que é para essa formalização. Mas, independente da cirurgia, ela já pode ser aplicada. Ou seja, pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Já. Vamos para a próxima. Próxima é do Emerson. É possível que um transexual homem, após realizar a cirurgia de readequação genital, cumpra pena em estabelecimento destinado a mulheres? Perfeitamente. Não a pena... Da mesma forma como a Lei Maria da Penha, é uma questão de mudança de cultura. Não precisa ele passar por essa cirurgia de transgenitalização para ele ser enquadrado no sistema carcerário, seja de homem ou mulher. E, no Distrito Federal, nós já tivemos, no Centro Penitenciário da Colmeia, mulheres trans que não passaram por cirurgia de transgenitalização, que foram acolhidas pela Colmeia. Então, assim, é uma mudança de cultura de como você vê a identidade de gênero na sociedade. Mas, então, no caso, ele iria para... O homem trans, para Papu, no caso, para o Centro Penitenciário masculino, e a mulher trans para o Centro Penitenciário feminino. É isso. Vamos para a próxima. A próxima vem do WhatsApp. Tiago Lassi, do Rio de Janeiro, ele quer saber como explicar de forma técnica e jurídica a concessão de direitos a certo grupo de indivíduos por sua opção sexual. A gente tem que, primeiro, trocar esse termo opção por orientação, porque a gente sabe que não é uma opção. Mas, quando a gente fala desse reconhecimento do direito a essa população trans, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de reinserção. E, quando o país reconhece isso para si, ele reconhece isso como um problema de política pública a ser implementado. Assim como a facção da Lei Maria da Penha. Quando o Estado reconheceu para si o problema da violência contra a mulher como um problema social a ser enfrentado, ele promulgou a Lei Maria da Penha. E nós temos que, sim, reconhecer os direitos da população trans. Porque todo cidadão quer se ver inserido numa sociedade. E como que se dá esse reconhecimento pleno pelo nome? Então, o nome civil de uma pessoa é o que dá a ela o reconhecimento pleno de uma sociedade, como cidadão, formaliza. Então, assim, a gente lidar com diversos direitos, família, direito à família, dignidade da pessoa humana, enfim. É você reconhecer aquela pessoa como um cidadão. O Brasil, ele é hoje considerado o país mais homofóbico do mundo. E é outro problema também que a gente precisa enfrentar, de reconhecer a homofobia como uma violência. Só que hoje a gente trabalha com um congresso extremamente conservador, enfim. Aline, a nossa última pergunta também é com relação ao nome. Vamos ver? É do WhatsApp. Frederico Vaz, de Goiânia, ele quer saber. Um travesti que é servidor público federal adota o nome social de Joana. Mas no seu registro está João. Ele gostaria de ser identificado no trabalho pelo nome social. E que, assim, o nome social constasse em coisas básicas, como o cadastro de dados, o correio eletrônico e o crachá. O que o solicitante precisa fazer para conseguir essas mudanças? Frederico, essa pergunta do servidor público federal, ela é a mais simples de se resolver. Porque existe uma resolução número 233 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 2010, que já formaliza e reconhece esse direito ao servidor público federal. Então, o pedido é via administrativo, muito simples de você dar entrada e ter esse direito reconhecido. Aí você vai poder utilizar em listas de telefone, e-mail, o seu crachá vai poder vir na frente com o nome social. E algumas instituições colocam o nome civil atrás, e na frente somente mesmo o nome social. Enfim, esse direito é bem simples de você conseguir. É isso, Orine. Muito obrigado pelas explicações, por responder essas dúvidas para a gente. Imagina, eu que agradeço. Em nome da UAB, agradeço a toda a produção e obrigada. Até mais. Olha, no próximo bloco, você vai acompanhar a decisão dos ministros do STJ, que permitiram que um candidato eliminado em concurso público tomasse posse. Eu te espero no próximo bloco. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com o STJ Notícias para falar que os ministros permitiram que um candidato eliminado por não comparecer à assinatura do ato de aceitação da vaga tomasse posse. A decisão foi da primeira turma, que aceitou o recurso de um candidato aprovado em um concurso público para o cargo de agente penitenciário no Rio Grande do Sul. Ele havia sido eliminado porque não compareceu no dia marcado para assinar o termo de aceitação. O candidato entrou na justiça, afirmando que não compareceu na data porque estava com problemas de saúde. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou os argumentos apresentados por ele e negou o pedido. O relator do caso no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, lembrou que o edital prevê a exclusão do candidato que não comparecer para assinar o documento. Mas no caso específico, a eliminação não se justifica. Para o ministro, impedir que o candidato continue no processo de seleção é injusto, já que ele apresentou provas de que estava doente. Esse advogado explica que em casos de concursos, o importante é sempre observar e respeitar as normas estabelecidas no edital. Se a pessoa passa dentro do número de vagas permitidas no edital, ele nasce para ele o direito subjetivo à nomeação, ou seja, ele tem direito de ser nomeado. A empresa Avestruz Master, mesmo depois de falida, foi condenada a pagar dano moral coletivo por fraude e crime contra o sistema financeiro e contra a economia popular. A quarta turma do STJ seguiu o entendimento do relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão. Para os ministros, os sócios da empresa Avestruz Master, falida em 2005, sabiam dos riscos do negócio, mas convenciam os investidores a aplicar no ramo da criação de avestruzes, prometendo lucros superiores aos de mercado. Os empresários ainda eram coniventes com os atos ilegais praticados pela empresa e, por isso, devem responder pelos prejuízos causados, inclusive com patrimônio pessoal. A turma condenou a empresa a pagar R$ 100 mil por dano moral e coletivo. O valor deve ser corrigido monetariamente desde 2005. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que fosse penhorado o único bem de uma família. O imóvel seria usado para pagar uma dívida do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A lei prevê que o único imóvel utilizado pelo casal ou pela família para moradia permanente é sempre impenhorável. Foi com base nessa lei que a filha e a viúva de um empresário entraram na justiça contra a penhora. O juiz de primeiro grau aceitou o pedido da família, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu pela penhora. Inconformadas, mãe e filha recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, considerou a possibilidade da herança ser usada para quitar a dívida, mas desde que não afetasse o único bem da família. Em virtude de preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, do direito à habitação, que os bens de família são impenhoráveis. Então, no caso em tela, ele não poderia ser apenhorado nem para dívidas pretéritas ou de outras dívidas que, porventura, fossem feitas. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da dona de um imóvel alugado. A mulher se arrependeu de doar a parte dela a uma rede de varejo durante uma negociação para quitar dívidas. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ, que confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça Fluminense entendeu que o contrato particular feito por uma das donas do imóvel, realizado por meio de dação em pagamento, é legítimo, não havendo necessidade de ser um instrumento público registrado em cartório. A mulher recebia adiantado da rede de varejo o pagamento dos aluguéis, em uma espécie de empréstimo. Para quitar a dívida, ela fez um contrato para doar a parte dela do imóvel. Mas ela se arrependeu e quis desistir da dação em pagamento, porque os outros donos não participaram da negociação e teriam direito à preferência sobre a venda do imóvel. Além disso, de acordo com ela, a negociação teria que ser por contrato público. Para este advogado, mesmo sem existir obrigação, a dívida pode ser paga de forma diferente da prevista em contrato. A dação em pagamento é um mecanismo utilizado para extinguir a obrigação. Depende necessariamente da vontade do credor. Porque o credor, como ele não é obrigado a receber outra coisa, ainda que seja mais valiosa, em cumprimento da obrigação, então ele pode consentir em receber outra coisa em pagamento daquilo que lhe é devido. Se o que lhe é devido é dinheiro, ele pode receber, por exemplo, um bem de consumo durável ou não, ou ele pode receber uma prestação de serviço em pagamento dessa obrigação. Se ele fizer isso, então nós vamos ter a extinção da obrigação correspondente. O relator ministro Moura Ribeiro ressaltou que cabe aos outros proprietários correr atrás do direito de preferência. A quinta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus a um gerente da Caixa Econômica Federal, condenado a dois anos e quatro meses de reclusão em regime aberto pelo crime de gestão temerária, que é quando normas são descumpridas e comprometem o sistema financeiro da instituição. No caso, o gerente liberou empréstimos sem as exigências de garantias, causando um prejuízo ao banco de 100 mil reais. Ele também foi condenado à perda do emprego público. A defesa do gerente pediu que as condenações fossem anuladas, mas o relator ministro Félix Fischer entendeu que as penas foram bem fundamentadas. Na quarta turma, os ministros mantiveram a condenação de uma casa de saúde de Minas Gerais e parte da equipe médica por negligência no tratamento de uma recém-nascida. Ela apresentou problemas no desenvolvimento do quadril, mas não foi encaminhada ao ortopedista para receber os cuidados necessários. O hospital e os profissionais terão de pagar indenização por danos morais, estéticos e materiais para a mãe da criança. Já é entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços comunitários ou o pagamento de valores podem ser utilizados para a suspensão de processos penais. O tema é o novo destaque do Pesquisa Pronta, ferramenta eletrônica do tribunal, que oferece consultas sobre assuntos jurídicos e julgamentos de destaque. E o STJ Notícias fica por aqui, mas na semana que vem o assunto será aposentadoria. Como se faz o novo cálculo para ter o benefício? Qual a pontuação para homens e mulheres? Tem dúvidas? Então manda para cá. Você tem a opção de enviar a pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número estão aí na tela. Tem sugestões? Participe também. Obrigado pela companhia. Tchau. 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 Tchau.